Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou passando com uma receitinha top. Eu testei e amei. Vamos lá a receita? Aqui eu estou com dois limões inteiros. Vou colocar esses dois limões na panela com um litro de água, temperatura ambiente. Colocando 250 gramas de sal de cozinha, esse sal que você faz comida, 250 gramas de sal. Mexendo e levando ao fogo para ferver a água com limão. Quando estiver fervido, eu volto com vocês, voltando com os outros ingredientes. Então, enquanto o limão está no fogo fervendo, eu vou agora aos ingredientes. Aqui eu estou fazendo uma água sanitária com dois litros de água aqui na bacia. Colocando duas colheres de sopa de bicarbonato, de sódio. Mexendo. Pessoal, esta receita da arte sanitária, já se encontra aí até no canal. Mas essa eu estou fazendo de limão. Vocês vão amar. Por que de limão? Porque o limão, ele dá um cheirinho na água sanitária. Então, quando nós vamos usar em nossa faxina, fica o aroma do limão e não da água sanitária. Pense em uma receita maravilhosa. Se vocês gostarem, já deixe o seu comentário. Água sanitária de limão. Aonde está com duas colheres de sopa de bicarbonato. Um litro de água sanitária. Estou usando essa aqui, cloral. Mas pode ser da preferência de vocês. No limão, vocês viram que eu coloquei 250 gramas do sal de cozinha. O litro da água sanitária. E dois litros de água aqui na bacia. O bicarbonato ajuda na limpeza. Esta água sanitária, vocês podem usar nas roupas brancas, em piso, em banheiro, na sua garagem. Não vai agredir em nada. Porque o limão é cítrico, desengordurante, o sal também ajuda muito na limpeza. Então, onde você vai ter uma água sanitária potente. O cheirinho de limão. Quando você fazer a sua faxina, você não vai ficar incomodada com aquele cheirinho de água sanitária. Você vai sentir o aroma do limão. Agora, vou pegar o limão, a água do limão que está no fogo. E colocar aqui dentro dos dois litros de água a temperatura ambiente. Volto com vocês. Aqui está o nosso limão cozido. Deixei ferver bem. Com sal. Aqui está o nosso limão. Retirando os limões. Meus amores, você precisa ver o cheiro que está este limão cozido. Aqui, retirando o limão. Colocando agora nos dois litros de água. Vai ficar uma água sanitária potente. Onde você pode estar lavando as suas roupas brancas. E fazendo uso da limpeza de sua casa. Muito cheirosa mesmo. Colocando agora a água sanitária. Água sanitária de limão. Aqui está a nossa água sanitária prontinha. Potente. Maravilhosa para a sua limpeza do dia a dia. Meus amores, se vocês quiserem acrescentar receita. Fica a seu critério. Eu faço minhas receitas assim pequenas. Porque eu não faço para venda. Faço para o meu uso. Mas vocês podem fazer até para vender. Aqui, você só sente o cheiro do limão. Não da água sanitária. Muito boa esta receita. Fazendo o teste com vocês. Acabou. Pegando uma bacia. Colocando um pouco de água. Colocando aqui a água. Para fazer o teste. Pegando um pouco da água sanitária. Colocando aqui dentro aqui a água. Colocando aqui. 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 vou fazer o teste aqui neste pano de prato com esta água sanitária de limão maravilhosa sabão bastante duro meus amores e ele já está aí no canal também vai lá veja na playlist que já tem uma água sanitária também mas não de limão agora estou fazendo essa com limão se vocês gostarem se vocês gostarem a gente vai dizer economia com um litro de que boa você faz o que? quatro litros de água sanitária isso aqui nós costumamos chamar de que boa mas é água sanitária eu estava meus amores doente a virose tornou repetir aí não coloquei vídeo nem terça nem quinta a virose está demais mas eu estou bem melhor para gravar o vídeo para vocês ok meus amores? olha o teste da água sanitária tá vendo? saiu todas as manchinhas do pano ó vendo que maravilha então o vídeo de hoje foi esse se vocês gostarem deixe seu comentário compartilhe e já agradecendo todos vocês meu muito obrigada que Jesus continue abençoando mais e mais e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau